O parlamento sul-coreano aprovou o impeachment da presidente Park Geun-hye. A cassação teve apoio de 234 parlamentares. Nas ruas, manifestantes comemoraram a decisão. O impeachment ainda tem que ser aprovado pela Suprema Corte. Mas a presidente deixa de exercer as funções imediatamente. Park Geun-hye é acusada de tráfico de influência.